Pastor Murilo, falando ainda de propaganda, faça também, não deixa de ser um pequeno grupo, né? A nossa sala de oração no Zoom. A nossa sala de oração. Muito propícia a sua palavra nesse momento, muito atual, porque de fato, nós ali somos muito consolados. Quando a gente para para ouvir e orar pelo problema do outro, você percebe que o seu é muito pequeno. E aí, realmente, você passa a reclamar menos, a murmurar menos, e a orar mais e agradecer mais, né? E ali também, nós somos muito fortificados. Fala pra gente um pouquinho. Não, sem dúvida. Toda segunda-feira, a partir das oito horas da noite, lá no Zoom, a gente se olha pra orar, pra suplicar, pra colocar pedidos, agradecimentos diante do Senhor. Ainda é um pequeno grupo, mas o nosso desejo é que ele seja um grupão, né? Pra que a gente se levante como exército do Senhor, a orar e a suplicar diante de Deus. Porque, irmãos, sem oração, a igreja, ela não se sustenta, não. Sem oração, a nossa vida não se sustenta. Que dirá o corpo de Cristo, que dirá o arraial do Senhor. Então, eu te convido a participar toda segunda-feira, a partir das oito horas da noite, na sala do Zoom. Nossa irmã Biela tá aqui, ela coordena esse momento junto com o pastor Estevam também. E eu queria te convidar a participar desse momento. Tem sido abençoador. A gente ora, a gente intercede, a gente é abençoado. A gente chora, a gente se alegra, através dos testemunhos, das respostas de oração. Mas, acima de tudo, a gente apacenta um ao outro, mediante aquilo que colocamos gesto. A gente, a gente se alegra, através dos testemunhos, das respostas de oração.